Boa noite. Mais de 350 mil pessoas perdem a vida todos os anos no Brasil devido a doenças do coração que muitas vezes poderiam ser evitadas. Para falar sobre essa estatística e sobre a promoção da saúde cardiovascular, o Frente a Frente recebe hoje o médico Oscar Dutra, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também participam do programa as jornalistas Isabela Sander, repórter do Jornal do Comércio, Gabriela Lerina, repórter da TV Bandeirantes e Guilherme Roquete, do SBT. Doutor Oscar, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Obrigado pelo convite também de estar aqui representando a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pois é, doutor Oscar, o Brasil, as doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de mortes no Brasil. O Brasil, que é um país tropical, que convida a uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, por que essa estatística persiste no país? Se a gente começar a pensar nos possíveis problemas que aumentam a incidência, essa incidência aqui é real, literalmente é real, enquanto você estava falando que morrem 350 mil pessoas por ano, quando nós fecharmos os primeiros três minutos de programa, uma pessoa já morreu no Brasil em função disso. E eu espero que não seja nenhum de nós cinco que aqui estamos, evidentemente. Mas seguramente isso vai acontecer. Quais são os grandes vilões que levam a esse tipo de coisa? Pressão alta. A glicose alta, que é o diabetes, que é hoje, eu havia comentado com vocês, que é, na verdade, a grande preocupação do mundo todo em relação à incidência crescente do diabetes. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que faz um comprometimento generalizado do sistema cardiocirculatório. Não só pega o coração, como pega também os membros inferiores, pega as carótidas, pega a porção do encéfalo de uma pessoa. E é uma doença que não tem cura. Ela se controla bem, mas não tem cura. O mesmo em relação à pressão alta, a hipertensão arterial, que a incidência é muito grande no Brasil todo, em torno de 30%, 31%. Especificamente, o nosso estado tem uma das maiores incidências de hipertensos do Brasil. Porque isso é uma coisa que tem se estudado muito, e o grupo do Dr. Flávio Fux aqui na URGS tem estudado bastante isso. E tem uma bela experiência em relação ao tratamento, diagnóstico de tratamento desse fator de risco. Mas, sabidamente, ela tem uma inter-relação muito grande com o sal. Com aumento de peso. E veja bem, aumento de peso também é um outro fator desencadente da diabetes. Então, começa a somar coisas. Uma, soma coisas ruins somadas. A incidência do tabaco, que no Rio Grande do Sul é muito alta também. Se fuma muito no Rio Grande do Sul. Então, estou somando três coisas importantes. E o fator genético, doutor? Esse que eu ia perguntar. O fator genético é importante. Tanto é verdade que nós estamos numa fase da medicina cardiovascular e da medicina de uma forma geral, tratando de uma nova ciência que se chama a fármaco genômica. Ou seja, o que isso significa exatamente? É que nós vamos, num futuro muito próximo, usar medicamentos que sejam para aquela configuração genética daquele paciente. E se explica isso. Por que determinados remédios agem bem para mim e agem mal para você? Porque geneticamente você não tem a configuração para receber aquele remédio com bons efeitos. E sim com grandes para-efeitos. Então, a genética pode se sobrepor ao modo de vida? Eu acredito que nós vamos mudar. E num futuro muito próximo, nós vamos ter a capacidade da interferência genética, a detecção de alguns genes que são propensos a fazer ou desenvolver câncer, desenvolver diabetes. Isso vai mudar a história da medicina de uma forma geral. Vai mudar, literalmente. Isso é uma questão de tempo e não muito tempo. Do câncer já existe, inclusive, né? Isso tem. Então, tem. Hoje, geneticamente, a gente consegue interferir. Só lembrar vocês, os pacientes que eram tratados por câncer anteriormente morriam de medo de fazer quimioterapia, porque era um horror, que vomitavam, que tinham náuseas horrorosas. Hoje, as pessoas que são tratadas do câncer, muito poucos remédios que são mandados ou prescritos exatamente para aquele perfil genético, não tem tanta, não tem tanto sintomas gastrointestinal. Isso vai vir para a cardiologia e está vendo gradativamente. E no caso de hereditariedade, por exemplo, pais que já são diabéticos, que já são hipertensos, têm essa chance, então, de passar para os fichos? Isso a gente conhece. Você, diabético, você tem uma chance de ter um filho de diabético de 50%. Só de transferência genética. Se você envolver as condições do meio, ou seja, o que eu falo de condições do meio, são tipo de vida. O cara que come muito, que toma muito refrigerante, a chance dele desenvolver o diabético, porque ele já tem uma carga genética, é muito grande. Mas qualquer tipo de diabetes? Excetuando o diabetes do tipo 1, que isso já vem e nasce a crer. A gente já nasce com esse perfil genético. Mas o tipo 2, que é o mais importante, o mais prevalente, esse, embora geneticamente você tenha essa propensão, você pode retardar o aparecimento dele. Então, o senhor, com certeza, acredita que a alimentação tem tudo a ver. É um dos vilões quando ela não é bem saudável. E veja como a quantidade de mudanças que aconteceram nesses últimos tempos. O ovo. O ovo era execrado. Hoje o ovo não é mais execrado, passou a ser tolerado. Carne gorda. A gente aconselha que se retire essa gordura, essa gordura animal, não se coma a gordura animal. Mas o colesterol hoje não está sendo tão vilão quanto era no passado, que se falava em colesterol é praticamente morte. É importante é. Mas esse estilo de vida que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ou até no Uruguai, por exemplo, de comer churrasco, de fazer festas, até da culinária alemã, em que a gente come mais massas, uma comida italiana. Pão, né? Pão, exato. Bom, eu sou um fã de pão e massa, né? Pizza. Nossa, eu também sou um fã incondicional de pão. Essa condição nos favorece ao surgimento das duas doenças aqui? Sim, claro que sim. Porque farinha é açúcar, não metabolicamente é açúcar, né? Para onde vamos correr então, Doutor? O que a gente faz? Na esteira, eu acho, né? Eu acho que vai sobrar carne magra e pastar um pouco, né? Porque tudo vira vilão, é açúcar, é sal, é carne vermelha, é a gordura. O grande vilão hoje é o carboidrato, literalmente é o carboidrato. Porque ele é, não só atua como açúcar, mas também, ele acaba em gordura, né? Sim. Acaba em gordura. Mas aí a alternativa então, frango, a carne magra, aquela dieta de marombeiro, assim, né? Os integrais, de repente, os carboidratos integrais. Eu tenho um conceito, é um conceito que eu sou meio do analista de Bagé. Eu acho que a gente pode comer de tudo, mas coma pela metade. Acho que o prazer da vida, tem um dos prazeres da vida que é comer, é sentir o gosto de uma comida boa. Mas coma pela metade. E falta exercício físico também, Doutor? Eu acho que, assim, isso é uma cultura que essa juventude dessas últimas duas décadas tem cultuado bastante. Isso tem modificado o problema nosso da doença cardiovascular no Brasil todo e também no mundo. O mundo tem isso. Essa preocupação se tem. Agora, por outro lado, assim, eu vou reforçar de novo. O grande vilão hoje do mundo todo que o mundo está mostrando é o carboidrato, é o açúcar. Verdadeiramente é isso. E por que as pessoas têm comido mais carboidrato? O senhor percebe um aumento, assim, no consumo? Você come carboidrato na sua casa em excesso? Não, né? Não. Você como vai fazer um lanche rápido, o que que tem? Normalmente é carboidrato. E carboidrato é bom, é gostoso. Quem não gosta de comer um bauruco, um belo bife, bem gorduroso, que sente aquele gosto bom? Doutor, mas o que que ele causa, assim, no organismo? O açúcar, não. O carboidrato, o açúcar, assim? O carboidrato vira em açúcar. Mas o que acontece dentro do organismo da gente? É que nós temos uma capacidade de aceitar a quantidade de glicose, de açúcar. Chega a um limite que o pâncreas não consegue mais dar conta disso que está chegando. Ele fica insuficiente de insulina. O que que acontece? Aí você tem aquilo que a gente costuma chamar de resistência à insulina. Quer dizer, todo o carboidrato que é para a musculatura, é para a energia, é para o cérebro, ele fica na circulação. E onde é que ele vai se depositar? Vai se depositar através de gordura nas artérias do cérebro, do coração, dos membros inferiores. E aí vem o que? Perda de visão, infarto agudo, o nosso acidente vascular cerebral, que é o derrame. Vem o problema dos membros inferiores que acarreta aquelas úlceras do diabetes e que acarreta as amputações, que isso é uma tragédia. E nesse sentido, assim, como é que funciona o exercício físico? Ele reverte essa situação? Fantástico. O exercício físico faz com que o músculo aumente a captação da glicose que está circulando em excesso. O organismo é sábio. Nós é que atrapalhamos o organismo. Se a gente der ao organismo a glicose suficiente, o suficiente de gordura para que o metabolismo se faça, é perfeito. Daria para comer o que a gente quiser, então, fazendo exercício. O problema é que é um balanço entre o que tu aporta e o que tu gastas. Se tu conseguires gastar mais do que tu aporta, você emagrece. Se você não gastar tudo o que aporta, o que acontece? Se você aumenta de peso, porque o organismo é sábio. Ele bota em determinados lugares alguma coisa do tipo urso. Eu vou juntar energia para que quando eu tiver necessidade, eu vou tirar daí. E normalmente é que fica na barriga, né? E onde é que o estresse entra nesse ponto? O estresse entra através de uma coisa, do metabolismo, de uma glândula que tem em cima dos rins, chama-se suprarenal. O suprarenal, ela secreta adrenalina na hora dela, tem uma série de cortisol, um monte de hormônios que ela secreta. E faz com que a gente aumente. Por que o estresse, o que acontece no estresse? O estresse é um status de vigília. Eu tenho que estar atento a alguma coisa que vai acontecer. Então, a suprarenal começa a descarregar adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial e aumenta a mobilização de gorduras em territórios, como, por exemplo, o abdômen. Porque o status de estresse precisa de energia. Medo é um estado de estresse. E qual é a frequência do exercício físico? Ele precisa ser todos os dias? Por quanto tempo? Eu acho que tem populações que têm que ser avaliadas e determinadas conforme as necessidades. Por exemplo, o ideal é que se fizesse sete dias por semana, um período de 30 a 45 minutos, numa velocidade em torno de 4,5 km por hora. Que as próprias esteiras ergométricas, as esteiras fazem isso. Você consegue regular esse tipo de coisa ali. Então, esse é o ideal. Mas isso para uma pessoa que está fazendo prevenção. Dita prevenção primária, que é aquela prevenção aonde você ainda não tivesse um evento e você está prevenindo um evento no futuro. Mas tem a prevenção secundária, que é aquela que é feita para quem já teve um problema. Então, essa passa por um rigorismo maior em termos da indicação, da intensidade e do número de vezes por semana. Isso é importante. E qual é o exercício ideal para uma pessoa que pode talvez ter algum problema no coração? Caminhar, caminhar, caminhar. Não dá nem para dizer, nossa, que dificuldade. Caminhar, não. Não é nem bicicleta, nem nada. Dá para dar um jeitinho, né, doutor? Porque, de uma forma geral, os outros exercícios, os mais extenuantes, sempre trazem algum risco maior. Hoje a gente sabe que essas pessoas que fazem esses exercícios grandes, como triatleta, essas coisas desse gênero, hoje a gente sabe que eles têm um risco maior de morte súbita do que tem. É isso que eu queria também lhe perguntar sobre morte súbita. A gente ouviu falar de atletas, né, que de repente nem acordam do sono. A recomendação hoje é que esse pessoal que trata de fisiologia do exercício, eles estão muito mais ciosos para indicar e para liberar essas pessoas. Nós temos vários exemplos importantes de grandes maratonistas que acabaram morrendo, morrendo durante um percurso. Mas aí pelo excesso. Pelo excesso do exercício. O exercício, por isso que eu estou dizendo, a gente tem populações diferentes para a gente liberar ou não para o exercício. Esse pessoal que faz hoje esta avaliação e fazem avaliação para esses maratonistas, eles hoje têm critérios muito bem definidos para liberar ou não as pessoas, porque tem um risco. Eles passam num processo de avaliação e deixam as pessoas fazerem. Está muito mais seguro hoje. Mas o exercício extremo não é legal. E em que momento a pessoa precisa se dar conta disso? Talvez desde a família, desde criança, o estímulo ao exercício. Mas assim, depois de adulto, se não passou por esse estímulo familiar, em que momento a pessoa precisa se dar conta? Eu posso fazer uma retrospectiva? Claro. Você sabe que as guerras marcaram mudanças históricas na medicina, históricas, históricas, muito importantes. A primeira delas foi a Primeira Grande Guerra, que logo em seguida começou a aparecer a penicilina. A Guerra do Vietnã trouxe uma marca interessante para o conhecimento médico. Primeiro que se começou a tratar bem choque, que aquelas quedas de pressão por conta de grandes perdas sanguíneas. Se aprendeu muito bem a trabalhar com ventilação mecânica, mas se aprendeu uma coisa muito preocupante. que aquela meninada de 18, 19 anos que morriam na Guerra do Vietnã, que morreram, eles eram necropiciados e já tinham doença no coração. Já tinham placas dentro de coronário com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos. E placa não aparece da noite para o dia, a placa vem a longo tempo. E aí que a gente começa a valorizar o perfil genético, a avaliação de um perfil genético em função desses aparecimentos que aconteceram. Então, assim, a sugestão hoje é que aquelas pessoas que têm uma carga genética, ou seja, a mãe teve acidente vascular, algum acidente cardíaco ou cardiovascular antes dos 55 anos e o pai antes dos 65 anos, essas, teoricamente, são pessoas que têm que ser olhadas com outros olhos. No que tange colesterol, pressão, avaliação dos níveis de glicose e exercício. Então, se sugere que um grupo de filhos desses pais nessas condições, após os 40 anos, eles devam fazer uma avaliação buscando a identificação desses fatores de risco. Isso é importante. Para quem já teve mãe que teve acidente vascular cerebral, como é o meu caso, a gente sabe que o susto é muito grande quando acontece. Você sabe que na minha família, isso é um aguardado, na minha família, o meu pai teve infarto com 37 anos, a minha mãe com 39 e eu só tenho dois irmãos vivos, aliás, só tenho uma irmã viva hoje. Os outros todos morreram de doença do coração. Nossa, por isso que o senhor se interessou pela área. Por isso que eu ia perguntar se tem a ver com a sua escolha, por ser casalista. Não, não, eu, quando eu me interessei pela área, isso foi uma coisa interessante da minha vida. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, eu sou o único formado em curso superior da minha família, que veio da França, há quase 200 anos, e o meu bisavô, o tetaravô, recebeu uma gleba de terra dentro do Alegretti, que era uma sesmaria, e lá essa família se criou, e eu sou o único desta família. O meu avô era um sujeito interessante, ele teve oito mulheres e 64 filhos. Nossa. Não tinha problema de coração, então. E só... Tinha um grande coração. Tinha um grande coração. E essa genética... Não a genética essa, a genética da doença cardiovascular, caiu na minha mãe, e juntou com a do meu pai, e foi essa tragédia que nós conhecemos. Os outros todos, meus... Eu tenho um tio, um tio que trabalha comigo, tem 85 anos, ele come e bebe mais do que eu, e está lá a mil, com a cabeça a 300 por hora. Meus tios todos morreram com 90 anos, não sei o que lá. Não, o lado da minha mãe e o lado do meu pai foi uma tragédia, essas coisas todas. Então, isso é que a gente tem que se preocupar, verdadeiramente tem que se preocupar. E eu entrei na faculdade de medicina, porque um irmão meu quis ser médico a vida inteira, e nunca conseguiu passar na medicina, e naquele intervalo morreu um primo irmão de leucemia, que foi uma tragédia na família. E eu... Sabe aquelas coisas que o menino começa a pensar? E eu entrei na faculdade, e tive o privilégio de conhecer uma pessoa em Pelotas, que foi meu professor de fisiologia, o doutor Joaquim Osório, que era cardiologista. E eu comecei a ter um trânsito muito bom com ele, que eu acabei casando com a filha dele. E isso me estimulou muito a medicina dentro da cardiologia. E eu acabei vindo para o Instituto de Cardiologia, naquela época para fazer residência, e com o intuito de voltar para Pelotas para tocar a cardiologia de Pelotas, e aí fui convidado para permanecer aqui, por quem criou o Instituto de Cardiologia, que foi o doutor Rubem Rodrigues. E aí eu, fazem 42 anos que eu estou aí. E quando eu estava paternando a residência, eu tive um convite de um amigo, que é meu amigo pessoal, que era meu preceptor, que é o doutor Ira Kass, para começar uma coisa que no Brasil não tinha, que era a investigação, os estudos clínicos com drogas novas. E na época, nós somos quatro ou cinco no Brasil todo. E hoje a minha grande atividade é essa avaliação clínica de todas essas drogas novas que a cardiologia promoveu nesses últimos 40 anos. Não tem nenhuma droga que esteja no mercado que eu não tenha testado. Até as que não estão no mercado eu testei também. Então, isso me focou e trouxe, para mim, uma cultura totalmente diferente. Não aquela cultura do assistencialismo, que está só voltado, mas uma cultura de avaliação e dessa inter-relação que hoje nós temos no mundo todo. Isso é uma coisa que me proporcionou uma série de coisas muito boas na vida. O senhor falou do tio que bebe mais do que o senhor. Qual é a influência do consumo de bebida alcoólica também nesses dois casos, na diabetes e na hipertensão? Isso é um pouco controverso, bem controverso. Se você abre algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde, está lá e diz assim, você pode ingerir, vê bem, o sexo masculino, pode ingerir duas latinhas de cerveja, duas doses de vinho, não daquelas taças enormes, não as taças normais, ou então uma dose de destilado. Isso é uma recomendação. Mas, no entanto, já tem algumas coisas que não sinalizam com bons olhos para esse tipo de consumo. Porque aí eles diferenciam a pessoa que não tem nada com a pessoa que já teve alguma coisa. Já teve alguma coisa. Existem alguns trabalhos, inclusive uns trabalhos de ordem de psiquiatria, psicologia, mostrando, dizendo que beber é um status de espírito. E chegam a concluir dizendo que quem bebe dura mais do que quem não bebe. Mas eu acho que isso é para uma população que não tem nada, que não é hipertenso, que não é diabético, que não é deslipidêmico, não tem colesterol alterado. Eu acho que talvez seja a verdade para essa população. Mas para essa população que nós convivemos de doentes, eu acho que a coisa está caindo ou está sendo um pouco mais restritiva em relação ao uso do álcool. E mesmo em relação ao famoso mito da taça de vinho, que faz bem, é mito. É, isso assim. Embora eu tenha um amigo em São Paulo que se chama Protágio da Luz, que é um defensor nato da taça de vinho, ele tem as suas razões, tem as suas razões, mas eu acho que há um pouquinho nós estamos mudando. Porque já se fez referência a Revecerol, uma série de outras coisas que poderiam com o vinho, e mesmo com o suco de uva, teria a mesma ação. Mas não tem nada cientificamente provado. Quando a gente quer provar uma coisa em medicina, a gente tem que comparar. Bota quem bebe, conta quem não bebe, e depois de 5, 10, 15 anos, a gente vê os resultados. Mas isso não tem. Esse estudo, que a gente chama de randomizado, não tem em relação ao óculos. Tem observacionais, mas observacionais sempre tem o risco de algum viés. Quer dizer, eu acho que você não tem nada. Aí o outro vem e diz, mas eu acho que ele tem, porque ele tem isso, então fica o viés da avaliação. Então eu não me atrevo muito hoje a dizer que bebam. Às vezes me perguntam, entre beber e fumar, eu digo, beba, não fuga. Sim. Beba e não fuga. Doutora, a gente está falando em vilão, em vilão do coração. Eu vou pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo. Na volta eu te passo a palavra, doutora. Perfeito. O Frente a Frente vai, é um breve intervalo, já voltamos, não sai daí. O Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o médico Oscar Dutra, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu passo a palavra a Gabriela, que estava com uma pergunta engatilhada. Eu estava. A gente falou muito do vilão do coração, e também uma salvação seria atividade física. Eu lhe pergunto em termos de alimentação, de uma forma geral, quem é amigo do coração, então? Você. A gente mesmo, senhor. Você sabe, você tem o conhecimento exato das coisas que fazem mal, né? Mas a gente tem essa, dá uma escapadinha, né? Escapadinha aqui, escapadinha ali. Mas é aquela coisa toda que eu estava dizendo há pouco, pode comer de tudo, mas com parcimônia, não. Não, mas isso é, por exemplo, você estava falando antes do vinho, que já foi chamado de amigo do coração, o óleo de azeite de oliva, né? Alguns alimentos, alguns produtos eram considerados amigos do coração. Tem algum alimento realmente que seja desse padrão, ou é essa questão da parcimônia e do equilíbrio? Eu acho que da parcimônia e do equilíbrio. Eu acho que sim. Se não, nós vamos voltar à idade pré-histórica, né? O que eles se alimentavam? Se alimentavam basicamente só de carne, né? Sim. Era carne porque não tinha nenhum produto outro que propiciasse uma alimentação saudável, a não ser a carne. E nas avaliações que foram feitas ao longo desses anos, graças ao avanço, você lembra, pode lembrar que tem, houve a possibilidade de dosar o LDL e colesterol dessas pessoas há 300, 400 milhões de anos atrás. O LDL das pessoas, que é o dito colesterol ruim, era em torno de 15, 20 miligramas por decilitro. E eles comiam bastante carne. Só carne. Pois é. E agora? Porque agora a gente vive numa realidade totalmente diferente, a gente vive na correria. Muitas vezes, a gente estava até comentando antes do programa, né? Não almoça em casa, tem que comer qualquer coisa ali, e acaba comendo em buffet, por exemplo, e come mais do que deveria. Trabalha muito e acaba não podendo, por exemplo, controlar tanto a alimentação, nem muitas vezes fazer exercício diariamente. Quais são as orientações para os seus pacientes, enfim, nesse quesito, assim, nesse momento de correria no dia a dia da gente? Primeira coisa, a gente tem noção hoje do que não interessa ao organismo, ou interessa muito pouco. É o carboidrato. Ponto. Então, teoricamente, tudo que envolve carboidrato, a gente tem que consumir com muita parcimônia, ou muito pouco. Sal. Se eu não botar sal na comida, e comer uma comida sem sal, que envolva arroz, carne e massa, eu tenho pelo menos 3 gramas de sal. E 3 gramas de sal é o suficiente para que o meu organismo funcione adequadamente. Então, eu não preciso de sal adicional, eu não preciso de sal adicional na salada. Então, somente um limão, ou então vinagre, resolve o problema. Então, nós estamos comendo pouco carboidrato, não estamos comendo sal, e evitando coisas de muita concentração gordurosa, ou seja, as carnes ditas gordas. Então, isso é importante. Se a gente consegue fazer esse tipo de coisa, o problema, sabe o que é? Eu tenho um amigo que trabalha em Ribeirão Preto, e diz assim, Oscar, toda vez que você botar uma comida boa, que sentir gosto bom na boca, cuspa fora que vai lhe fazer mal. É ruim, é ruim. É bom, né? É ruim, doutor, vai tirar tudo que é bom da gente, mas fazer o quê, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu concordo com você. O equilíbrio não passou por conta da minha vida, eu vou te explicar por quê. Eu fui para Pelotas, era um menino, nós éramos uma comunidade de seis rapazes muito pobres, e fomos morar atrás das maiores doceiras de Pelotas, que eram as Lusques, que faziam doce para o General Figueiredo. E tudo que sobrava das festas ia para nós. Eu entrei em Pelotas com 1,81m, 71kg, saí de Pelotas com 1,81m e com 98kg. Então... Com a das doceiras. As doceiras. Não, eu sou fissurado de doce. E para que adianta o doce? Eu respondo, não adianta para nada. É só para dar o gosto bom. Eu queria fazer um... Queria a gente avançar um pouco em uma outra questão, que é o atendimento às pessoas. A gente falou lá no início, até antes do programa começar, da questão de que há muito tempo se fala em que é necessário ter hospitais de referência no interior do Estado para atender as pessoas, principalmente na questão da cardiologia. O senhor comentou também ainda fora do ar, lá de Uruguaiana, em que se fechou um serviço de cardiologia agora. Eu lembro que, na época, então, do ex-governador Tarso Genro, na época da campanha, se falava de se criarem hospitais de referência. Isso passou pela campanha de José Evo Sartori, dos próximos governantes que assumiram o Rio Grande do Sul, mas até agora a gente não viu nenhum avanço no sentido de haver hospitais de referência no interior. Isso nos faz falta? Qual dos últimos cinco governadores que se preocupou com isso? Nenhum. Na campanha, pelo menos, o senhor se ouviu falar, mas na prática não se teve. Porque, na verdade, os serviços de referência hoje só se mantém se tiver uma atividade privada ou trabalho para algum desses planos de saúde. Porque se depender única e exclusivamente do atendimento SUS, eles não sobrevivem. Não sobrevivem. Santa Casa de Rio Grande está quebrada. A Santa Casa aqui de Porto Alegre não está quebrada porque sofreu uma reengenharia. E hoje a grande massa de atendimento não é só do SUS, envolve convênios. O que é justo? Claro. O que é justo. Então, assim, não tem como. Não tem como uma instituição sobreviver tão somente com o que o SUS paga por conta do atendimento. Com esse problema econômico, dessa crise econômica que aconteceu, os planos de saúde perderam, só aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 300 mil vidas. Isso significa que foram 300 mil vidas para atendimento no Sistema Único de Saúde. Sim. O Sistema Único de Saúde não tem como. Ele é brilhante na sua concepção filosófica, mas para recursos para as instituições, ou o meu Instituto de Cardiologia é um instituto que vive de recursos também do SUS, mas a gente pena. Pena bastante porque a gente tem que realocar recursos que vêm dos pacientes de outros planos para poder suplementar aquilo que o SUS nos consome. Se vocês não sabem, o SUS paga por pacote. Sim. Chega lá um infarto, nós vamos receber aquele pacote de infarto. Se eu gastar 2X ou 3X, é problema do Instituto, é problema das instituições. Assim, não dá para viver. E também faltam médicos no interior do Estado para poder atender a essa demanda? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Porque as coisas têm que ser atrativas. Tem que ter um local onde você tem a capacidade de alocar bem os seus pacientes. Se não, o que vai acontecer? Você atende o paciente aqui e tem que mandar para um centro de referência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, Ijuí é um dos grandes referências de cardiologia, de oncologia do Rio Grande e oncologia do Brasil. Por conta de quê? Porque os serviços foram muito bem estruturados para atendimento tanto do SUS, ou seja, de pequena mão, e a grande parte é através de convênios ou, então, planos particulares. Mas Ijuí estaria longe, por exemplo, de Caçapava. E aí, em Caçapava, como a gente faz? Fica Santa Maria, que Santa Maria está esgalada. Santa Maria tem aquele hospital regional lá que o Instituto aqui de Porto Alegre assumiu, mas ainda não conseguiu na sua essência da plenitude de atendimento, por conta de que não houve repasse do Estado. Então, nós estamos fazendo só atendimento ambulatorial. O que envolve coisas de procedimento hospital, nós não estamos conseguindo fazer. Estamos na dependência de repasse do Estado, repasse da Secretaria da Saúde, tanto do Estado como do município. Mas o município também está esguelado, né, doutor? Porque para ele contratar um médico hoje com um salário que seja atrativo, ele vai contratar um profissional, dificilmente, lá em... Eu lembro sempre de Hulia Negra, porque Hulia Negra era um caso dos mais médicos, que tinham profissionais estrangeiros lá e eles saíram. E eu lembro também quando eu visitei a cidade, quando eu trabalhava lá na TV Nativa de Pelotas ainda, e era uma cidade, uma comunidade muito pobre, muito empobrecida na época. Como uma prefeitura vai contratar, por exemplo, o número de profissionais suficientes para atender com um salário adequado? Até mesmo especialistas, né? Exatamente, até mesmo especialistas. Ficam ali, acho que esguelados mesmo, no desespero. É o que eu estou dizendo, tem que ser atrativo. Por que o Paraná... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o Paraná contrata os atendimentos do SUS por preço de Unimed ou preço de qualquer outro convênio? Eu tenho amigos meus que foram embora para o Paraná, porque estão em uma cidadezinha pequena, lá no Quinto dos Infernos do Oeste, que recebem o atendimento do SUS por valores de convênio. Por que essas prefeituras conseguem? Deve ter algum processo mágico, eu não entendo. Mas fazem isso. Algo administrativo? Claro. Eu acho que tem que ter uma readequação e de metas, o que interessa ou não. Será que saúde dá voto? Eu sempre pergunto isso. Será que saúde dá voto? Educação dá voto? Não sei, não. É que o reflexo que a gente vê é o que a gente está vivendo. Pacientes nas filas, pacientes esperando dois, três anos para fazer cirurgias. E muitas vezes, por exemplo, um tratamento cardiológico, o senhor dizia, não tem cura. Então, ou seja, é um tratamento o ano, a vida toda. Você sabe que a cardiologia não mostra muito as coisas. Mas é a oncologia que tem uma fila de espera para tratar uma doença que, na concepção da gente, e é verdade. É para ontem, né? É para ontem. Eu estar lá três meses, seis meses, esperando para um tratamento. Isso quando não quebra. Melhor, para um atendimento, nem para tratamento. Quando não quebra um aparelho. Quando não quebra, né? Quando não quebra um aparelho. Agora, doutor, em relação a essa questão da formação de médicos, né? De mão de obra médica. Quando deu a crise do programa Mais Médicos, voltou a se falar da ideia de criar uma carreira médica no Brasil. O senhor acha que isso é viável? Ajudaria? Eu acho que tem que haver uma solução por aí. O que não pode é ter 325 ou 327 faculdades de medicina no Brasil que produzem, que estão largando no mercado próximo de 50, 60 mil médicos por ano. E se a gente for fazer uma análise dessas faculdades de medicina, ela tem uma grande parte, não tem condições nenhuma estrutural para formar um médico. Não tem hospital. Não tem professores gabaritados. Eu estou falando em termos de mestrado, doutorado, ou mesmo de pessoas de doutor de saber, que não tem. Essas faculdades não têm. Eu tenho um amigo meu que está no Mato Grosso do Sul, numa cidade de 30 mil habitantes, que só tem um hospital, tem uma faculdade de medicina que abriu vaga para 100 inscritos por ano. O que vai sair daí? Assustador, eu diria. É assustador. Você sabe que a minha pergunta, que eu faço todos os dias, quando eu trabalho, eu sou preceptor da residência, eu presto preceptoria, eu fico pensando, quem será deles que vai me atender? Esse não, esse sim. Graças a Deus, esse eu conheço. Eu conheço, eu conheço o perfil de cada um. Mas e os outros serviços que a gente não conhece? E o estudante que ele vai para a carreira médica, quanto é, por cento, por exemplo, ou quanto é da vocação dele em querer ser médico, ou quanto ele está atraído pelo salário alto, pela posição social lá? Isso é do passado. Salário alto em posição social é do passado. Médico no passado, pelo amor de Deus, médico no passado era mais importante que o prefeito da cidade. Lá em Alegrete mesmo. Os médicos antigos eram pessoas que eram idolatradas. Hoje, se eu chegar lá na fase lá fora, daqui a pouco passa um cara por mim e nem sabe quem eu sou. Bom, não representa mais nada as coisas todas. Os salários hoje de médico não se ganha tudo isso. Para ganhar bem, você tem que fazer inúmeros plantões para que você tenha ganho em torno de 25, 30 mil reais por mês. Mas é um salário alto, considerado o padrão brasileiro. Mas você tem que trabalhar pelo menos 18 horas por dia. É muita coisa. Aliás, eu estava fazendo o cálculo esses dias com um amigo, o Mais Médico, ele paga 12 mil, 11 mil. 12 mil, 2.500 para o médico e o resto ia para fora. 12 mil. Um médico, um recém-formado que tem que pagar o financiamento, a PUC cobra mais de 7 mil por mês. 7 mil por mês. O cara se formou, entrou mais médico, ele vai ganhar 12 mil, quase 8 mil, vai só para pagar o financiamento. Quer dizer, é complicado esse negócio. Graças a Deus, agora no fechar desse mandato do presidente Temer, ele determinou que não se abrissem mais faculdades de medicina, que se reavaliassem todas as instituições que criaram, que estavam criando faculdades de medicina. Eu acho que isso é, pelo menos, um sinal no final do túnel que nós vamos ter uma conduta um pouco diferente em relação a esse esparramar de médicos por ter aí. Porque eu, na minha visão, não são tão bem preparados hoje como foram no passado. E qual é o papel, por exemplo, das universidades nesse sentido? De colocar um freio nisso, no sentido de colocar profissionais? Veja bem, os grandes números de cursos hoje que estão se criando não são de universidades federais. As universidades federais já estão... A maioria é privada. É, a maior parte é particular. Mas essa é uma realidade não só do Rio Grande do Sul, o senhor está falando do Brasil todo. Do Brasil todo, isso é negócio. É pior em alguns outros estados. Isso é negócio. Literalmente virou um negócio altamente produtivo. E por que custa tão caro um curso de medicina? Essa é uma pergunta interessante. Eu não sei exatamente por quê. Porque pagam muito mal os professores. E cobram uma mensalidade alta dos alunos. Doze mil, sete mil, doze mil e assim por diante. Até um pouco mais. Eu acho que como negócio, é uma exploração de um negócio. Porque pacientes você tem através da atividade, da internação, do sistema único de saúde. Remédio também é daí. Mas talvez se justificariam pelos aparelhos, a tecnologia? Mas os aparelhos fazem parte do contexto de um hospital. Um hospital que se diz capaz de receber para ensinar médicos, ele tem que estar estruturado já para isso. Isso o próprio hospital banca. Essas coisas são bancadas pelo hospital. Mas o controle de quantidade de cursos superiores de medicina ainda é muito mais forte do que outros cursos, como direito, por exemplo. O direito é mais rigoroso. Mas tem muito mais cursos no Brasil. É, não, tem muito mais. Esse exame da ordem, isso torna um fator limitante das coisas todas. Então, até num determinado momento agora, você pensou em fazer um exame da ordem para os médicos regressos dessas faculdades. Seria interessante isso. O que o senhor acha disso? Eu não sei dizer. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada a respeito disso. Eu acho que... Eu sempre penso que os Estados Unidos têm toda aquela extensão e tem 126 faculdades de medicina. Mas seria uma peneira, né, de qualquer forma. É, sim. Assim como é para fazer o exame da ordem. Mas é só que você tem gente capaz, gente extremamente gabaritada para tal. Eu acho que você consegue dar uma atenção maior para esse grupo de pessoas que se dignificam a fazer esse negócio. Agora, sem sombra de dúvida, hoje eu tenho duas filhas. São duas muito inteligentes. Nenhuma quis fazer medicina. Uma que está terminando o curso de Direito e a outra quer fazer outra coisa, que não quer fazer medicina. Porque a medicina hoje é um desgaste, verdadeiro é um desgaste para você manter um padrão de vida adequado. Porque você não tem hora. A hora que tocar o telefone tem que levantar. Não sei o que seja. Nós sabemos disso. Sim, sabemos disso. A gente sabe que a gente também não tem hora. Não tem hora. Quer dizer, você no fim de semana, bom, esse fim de semana eu não vou tomar vinho porque eu tenho um paciente mau, pode me chamar então. Você tem esse tipo de restrição. É uma dedicação de vida, né? É, é uma restrição. Eu sempre brinco, quando eu vou para a igreja, eu digo, bota o meu celular em modo avião. Não quero saber de ninguém. Aí deixo todos os celulares que eu tiver alguma coisa que procurem as pessoas que trabalham comigo. Porque é uma perda da privacidade da gente. E junto, eu ainda tenho outro problema aqui. O problema não, é uma coisa que eu gosto de fazer que é o negócio da sociedade. Porque a sociedade também demanda um tempo impressionante. Impressionante. Eu estou assim, nesses últimos 13 meses, esse é o melhor mês que eu tenho. Porque eu não estou viajando. Sim. E o ano passado eu fiz um milhão de milhas, só para vocês terem uma ideia. Porque é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso que eu não fiz todos os eventos. E o senhor daí, quando vai nessas viagens, o que o senhor encontra? O senhor conversa com outros cardiologistas e outros estados? É que nós temos uma relação boa, muito boa, com o mundo todo. Hoje, a gente senta na mesa com o presidente do American College, com o American Heart, com o presidente da Europeia. E como estamos no Brasil, então, diante do mundo? Eles têm adoração pelo Brasil. Eles têm uma relação com os brasileiros muito melhor que o resto do mundo. Por que, doutor? Eu acho que o povo brasileiro é um povo mais franco, mais aberto. Não é aquela coisa muito formal que é, que são os europeus e que são os americanos. O brasileiro é um sujeito mais frouxo, bem mais frouxo, mais tranquilo de se lidar. Eu digo bobagem, eu conto piada para o presidente do college. Fica todo mundo olhando, mas eu conto piada para ele. No meu inglês, arrastado, mas eu consigo contar uma piada para ele. Então, esse tipo de coisa. A tal ponto que ele está convidado para vir ao Congresso Brasileiro de Cardiologia, que vai ser aqui em Porto Alegre, agora, no dia 20 de setembro. Então, assim, a pessoa que a gente tem liberdade, que a gente conseguiu uma série de coisas importantes para a cardiologia brasileira. Por exemplo, nós conseguimos, com a sociedade europeia, 25 inscrições para cardiologistas novos. Você sabe quanto é que custa uma inscrição do Congresso Europeu? Custa 1.600 euros. Então, para o cardiologista jovem, eles nos dão 25 inscrições de presente, que eu distribuo no Brasil todo. A mesma coisa com os americanos, que propiciam esse tipo de coisa. E, recentemente, eles escolheram duas pessoas no Brasil que eles vislumbraram como sejam os futuros líderes da cardiologia no Brasil. Um daqui do Instituto de Cardiologia, Rafael Guimarães, que trabalha comigo, foi pinçado por avaliação curricular e levado para o Astro para ser treinado, para ser um líder. O senhor falou da atuação. Então, eles têm essa preocupação com o Brasil. Porque o Brasil não é só emergente no aspecto econômico, também no aspecto da medicina. Eu não quero te mentir, mas hoje, seguramente, em torno de 15% dos grandes serviços de cardiologia dos Estados Unidos são comandados brasileiros. Então, eles têm essa visão. Eles vão atrás e buscam essas pessoas que têm potencial futuro para as coisas todas. E isso nós conseguimos, através, ao longo de três, quatro, cinco gerações de presidentes, que nós conseguimos abrir, estamos sedimentando esse tipo de relação com o mundo todo. Eu, ontem, recebi um convite para ir para a Ruanda, para falar no Congresso deles. Eu não me lembrava nem onde é que era a Ruanda. Parte da África era. Fui estudar geograficamente onde é que era a Ruanda. Então, são coisas que estão se abrindo. Aí tem um papel de uma entidade de classe que está buscando, como o senhor diz, buscando as coisas, buscando o acesso. Quando a gente vê também na questão da prevenção, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul entidades de classes médicas que também, às vezes, até compram espaços na mídia e que poderiam ter um papel no sentido de prevenção às doenças e usarem esses espaços para tal, mas muitas vezes se utilizam para fazer determinadas críticas, críticas à administração pública ou a determinadas posturas. Não existe aí uma necessidade, talvez uma possibilidade de se usar esse espaço para a prevenção de doenças, para algo definitivamente construtivo? É uma bela sugestão. Vou anotar e vou levar adiante essa sugestão. Mas você tem razão. Mas eu acho que dá para avançar um pouquinho junto com essas entidades de classe para que a gente possa estabelecer esse vínculo. As sociedades americanas têm isso muito forte, extremamente forte. Eles fazem muita promoção de saúde. Saúde em grupos de risco, como, por exemplo, as mulheres. Hoje é o grande mote do mundo todo é o investimento na doença cardiovascular na mulher. Porque ela é mais grave e mata muito mais do que o homem. Pelo menos nós ganhamos em alguma coisa, né? Pelo menos estamos melhor que elas. Por que, doutor? Essa era uma dúvida que eu tinha também. Quem morre mais de doenças cardiovasculares, o homem ou a mulher? A mulher. Por que, doutor? A mulher tem doença cardiovascular mais grave que o homem. Quando aparece, ela é muito mais grave. Eu sempre brinco com meus residentes. Quando a mulher entrar aqui infartada, prestem atenção. Olho aberto, porque ela tem uma chance de complicar muito mais do que o homem. Aparece de forma diferente o infarto na mulher. É que a mulher é muito estoica. A mulher, para se queixar de alguma coisa, é porque tem que estar com muita dor ou alguma coisa muito importante. O homem, não. O homem tem uma dor nas costas, chama pela mãe, pelo pai, pelo avô. É aquela correria, tudo. É um bando de borrado, como eu digo. Um bando de borrado. Um bando de medroso. É um bando de medroso. A mulher, não. A mulher aguenta quietinha. Eu tenho uma história horrorosa que aconteceu comigo de uma jornalista da RBS, uma moça bem jovem, e ela chegou no atendimento e disse uma frase que me assusta, horrores. Eu estou com a sensação que eu vou morrer hoje. Nossa. Eu digo, mas por que isso? Ah, porque eu vou morrer hoje, porque meu pai era isso, meu pai era aquilo, a minha mãe era aquilo, não sei o que lá. E eu vou morrer hoje. E ela morreu na minha frente junto com outro colega. O jornalista o mata, hein? O jornalismo, a advogacia e os caixas de banco, hoje não tanto, mas esse é o grupo que mais morre e mais morria. Doutor, o programa está quase, não falta em dois minutinhos. Eu queria fazer uma última pergunta, porque a gente está no meio de um verão escaldante. Teve dias aí que a sensação térmica chegou a quase 50 graus. Se fala muito que no inverno, o inverno é muito mais arriscado para a saúde cardíaca do que o verão. Mas que cuidados, é preciso ter nesses dias muito quentes. Eu vou tentar desmistificar o inverno. Perfeito. Aliás, vou tentar desmistificar o verão. O verão, a gente sempre diz que tem muito menos problema do que tem o inverno. Porque o inverno, a gente sofre frio, a gente come mais, a gente bebe mais. O frio constringe as artérias, fecha as artérias. Então, as doenças de coração são muito mais manifestas no inverno. Mas, na verdade, são as doenças de pulmão que são as mais manifestas no inverno. No verão, é muito mais prevalente do que a gente imagina, porque as pessoas se largam, se soltam, vão para a praia, bebem, comem, esquecem dos exercícios, festa de dia, de noite e de tarde. Então, a incidência de doença, de co... Quando você só pede infarto e de derrame, está sendo muito mais frequente no verão. E uma outra coisa assustadora no verão é naquele... Naquela semana que vai de 25 a 31 de dezembro, a quantidade de infarto por cocaína. Nossa. É mesmo. Impressionante. Os nossos pacientes que internam nessa época, seguramente a idade média deles ainda gira em torno de 30, 35 anos, não mais do que isso. Coca. Coca ou outras, outras drogas alucinógenas. É impressionante isso assim. A gente tem um cuidado todo especial. No final do ano, sempre perguntar para as pessoas que chegam infartadas, jovens, o senhor não usou droga? É uma e duas a gente mata charada. Nossa. Então, é isso. É uma coisa importante. Então, a gente tem que estar. E, numa próxima vez, vamos falar sobre os energéticos que hoje é um grande problema. Acabei de ler um agora, nesse momento, uma referência sobre os energéticos à incidência de morte súbita em jovens pelos energéticos. Mas fica aí o alerta, pelo menos. Ficamos bem alerta nisso aí. Doutor Oscar Dutra, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço muito aos colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.